Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom pessoal, na dica de hoje vou estar compartilhando com vocês como desinstalar um programa ou aplicativo que você não faz mais uso no Zorion OS. Então se você tem o Zorion OS no seu PC instalado ou no seu notebook e deseja desinstalar um aplicativo, um programa que você não está utilizando mais para economizar espaço em disco ou até mesmo para deixar o seu PC organizado da maneira que você curte. Neste vídeo eu vou estar compartilhando com vocês como desinstalar um programa sem precisar utilizar o terminal do Linux, tá bom? Muito fácil, fica até o final do vídeo que está muito da hora. Gostou da dica? Deixe o like de vocês, se inscreva no nosso canal para ficar por dentro de todas as novidades e vamos colocar na prática. Nós vamos clicar aqui no menu iniciar, 12 horas em OS, depois vamos procurar por programas, você pode clicar acessando aqui ou vocês podem clicar aqui na barra de tarefas, aqui no ícone de programas. Eu vou por aqui, menu iniciar, Zorion OS, programas. Aqui em programas você tem a aba Explorer, instalado e update. Vamos clicar aqui em instalado. Ele vai listar aqui todos os aplicativos que estão instalados no seu PC com o Zorion OS, tá bom? A gente espera de carregar a lista aqui e vamos navegar aqui procurando pelo Microsoft Edge, tá bom? Aqui tem o Google Chrome, eu vou fazer só como exemplo como faz para desinstalar o Microsoft Edge. Aí você escolhe qual que vocês desejam desinstalar, tá bom? Eu só vou utilizar aqui como exemplo o Microsoft Edge. Clique aqui em uninstall, deletar permanente, vou marcar essa opção aqui, então abre esse pop-up aqui, então vou clicar aqui para desinstalar o Microsoft Edge. E pronto, vamos aguardar enquanto ele desinstala. Se você procurar aqui, o Microsoft Edge já não aparece mais, tá bom? Então, clicando aqui no menu iniciar, vindo a internet, ele também não está aqui. Mas aparece aqui o íconezinho que foi colocado aqui na área de trabalho. É simples, a gente clica com o botão direito mouse em cima dele e vamos clicar aqui, ó, para mover para a lixeira. Botão direito mouse, né? Desvaziar a lixeira. Desvaziar a lixeira. Prontinho. Voltando aqui no menu iniciar, você note que não tem mais o navegador Microsoft Edge aqui nas opções de internet, tá vendo? Simples assim. Então, esse aqui é um método simples, sem precisar utilizar qualquer linha de comando para você desinstalar um aplicativo ou programa no Zorio OS. Simples assim. Gostou da dica? Deixe o like de vocês, inscreva-se no nosso canal para ficar por dentro de todas as novidades. Nos encontramos até o próximo vídeo e tchau, pessoal!